Justamente porque o presidente, aproveitando que a gente trouxe a informação que vai vir aqui ao Paraná, já deu um outro recado. Diz que não pretende participar dos debates eleitorais no primeiro turno. E antes de trazer a informação, só vou chamar o seguinte. Na nossa live lá no YouTube, a gente abriu uma enquete para ouvir a sua opinião. Você concorda com a decisão de Bolsonaro de não participar dos debates no primeiro turno? Responda lá sim ou não. A gente está ao vivo, a Jovem Pan Grupo RIC, nosso canal. Coloque lá a sua opinião. Tinha uma outra enquete sobre urnas eletrônicas na primeira hora. Já, já eu trago o resultado, mas tem uma nova enquete para você voltar agora sobre esse assunto. Então é o seguinte, o Bolsonaro disse que não vai a debates no primeiro turno ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho. E aí, segundo Bolsonaro, sua intenção é evitar, abre aspas, levar pancada dos adversários. O presidente da República também defendeu a posição, argumentando que as perguntas que fizerem aos outros candidatos nos debates vão ser sempre respondidas contra ele. Então, na visão de Bolsonaro, as perguntas deveriam ser pré-combinadas quando você vai organizar o debate, porque essa seria, de acordo com ele, um mecanismo para não baixar o nível da conversa nos debates eleitorais. E aí, ao longo dessa entrevista que ele concedeu ao Ratinho, na rádio do Ratinho, o presidente também foi questionado sobre a saída de João Dória do PSTB da disputa. E aí, para Bolsonaro, a desistência de Dória não faz a qualquer diferença, porque o cenário atual está polarizado. Ele, inclusive, disse o seguinte, que vai ser muito difícil a terceira via, de fato, deslanchar o 20. Em 2018, vamos lembrar que o Bolsonaro também não participou dos debates, né, Riva, depois que ele levou aquela facada, obviamente. E aí ele ficou, a maior parte do tempo, em recuperação. Essa era a justificativa que ele trouxe. Falava por vídeos, né? Exato, mas não participava de debates. Diz que tinha que focar na saúde e na campanha. Então, a decisão do presidente da República de não participar dos debates, né, pode, inclusive, influenciar a escolha do principal oponente dele nas pesquisas, aí, né, o Lula, em aceitar ou não o convite de emissoras de TV. Como ele dera as pesquisas, o petista pode optar em não se tornar o principal alvo dos concorrentes. Minha opinião, eu acho difícil, porque, assim, Riva, aí está polarizado. Na verdade, você abre um espaço para o Lula ficar falando, né? É isso. É assim, abre um espaço para o Lula ficar falando, mas ele tem teto de vidro, né, Rafa? Ele tem teto de vidro. O problema não é o embate direto, o problema é assim. Vamos lá. Ciro Gomes pergunta para o Dávila, para o Felipe Dávila. Felipe, se você tivesse duas condenações na justiça e tudo mais, você gostaria que a justiça te mantivesse, entendeu? Se tivesse um cheque para não ser a sua esposa, sei lá das coisas, não explicado, fica nisso, entendi. Se começa, por exemplo, ah, os cartões corporativos, se você usasse o cartão corporativo, você ia colocar 100 anos de segredo, fica a palavra cruzada. E aí ele não pode falar nada. O Bolsonaro naquele momento ou o Lula quando são atacados. Entendi. Sem que seja um ataque direto. Num debate, ele não pode falar nada. Fica igual vidraça, tomando pedrada ali. Isso, só tomando pancada. E os dois têm coisas a explicar. Claro, quem está na presidência... E querem falar nesse sentido, querem apanhar quietos, né? Isso. Querem falar, óbvio. E assim, ó, Bolsonaro, a gente sabe que o comportamento dele do presidente é extremamente tempestuoso. Ele é um homem impetuoso. Ele reage. Ele é muito reativo. O Lula, quando acuado, principalmente sobre a história de Mensalão, isso aqui, também é reativo. Um pouco mais brando, mas não deixa de reagir. Você vai colocar esses temas todos à baila de novo? Não vai. No máximo, os outros candidatos vão dizer, olha, queríamos que os dois candidatos estivessem aqui, mas não estão. Eles não vão crescer absolutamente nada. Para a campanha dos dois, hoje, se os marqueteiros são espertos, não vão no segundo turno deixar o embate acontecer. Entendi. Vai só para sabatina, só para entrevista, individual, é isso? Vamos sentar na bancada do jornal aqui da Jovem Pan News. Opa, vamos lá. Mas ia ser um bom debate de assistir, não ia não. Ah, mas ia. Faltou, né? Como espectador, você não ia gostar de assistir? Eu dava audiência. Eu ia assistir também do começo ao fim, se tivesse. Mas, assim, Bolsonaro ganhou uma eleição em silêncio. Por que vai no debate agora? É, porque, assim, a gente tem que falar isso para as pessoas. A grande dificuldade do Bolsonaro ser aceito pela maioria da população é pelo que ele fala no impulso. Às vezes, desse, sai um pouco do ventre dele a fala. Mas tem gente que adora, justamente, essa espontaneidade, não é? Mas é o que também cria rejeição a ele. Entendi. Isso por pesquisa comprovada. Então, Bolsonaro no primeiro turno em silêncio, eu concordo com ele. Se eu tivesse na condição que ele está... Também não iria... É ruim para o processo democrático? Óbvio que é. Óbvio que é. Se os dois não forem. Claro que é. Terrível. Mas, para uma campanha eleitoral, fica ele num canto. E o Lula, se for esperto, fica no também e não participam. Porque os dois têm coisas a explicar. E que eles expliquem isso no segundo turno. Porque aí é entre eles a conversa. Muito bem. Então, é isso. A nossa enquete está rolando lá. Você concorda com a decisão de Bolsonaro de não participar dos debates? Estava 50%, 50% empatada. Lá sim ou não? O pessoal está votando. Continua votando lá. A gente, daqui a pouco, eu trago os resultados e as participações. Só vou lembrar que o nosso WhatsApp é o 4198418171. Quer dar a sua opinião também, só para essa questão? Manda mensagem para a gente. Você de Curitiba ou de Londrina. Por áudio ou por voz. Ah, por mensagem de voz. Manda que a gente já dá uma registrada aqui no ar. Antes disso, 11 horas e 19 minutos.